Fala pessoal, beleza? Bom, os caras estão reclamando aqui, eu estou pedindo vídeo O João vai falar já, que arrumou duas 10.80 ontem E eu não estava aqui E realmente, ontem e hoje eu fiquei lá em Barueri Ontem resolvendo coisa da unidade Ô, Jay Dautorize aí, ô David Ajuda nós aí, David, pelo amor de Deus Aí Eu fiquei resolvendo coisa e hoje eu fiquei esperando instalar a internet lá Que na verdade, nossa, João, uma luta tremenda Vou mostrar o que o Alex está mexendo Que ainda é o que eu filmei ontem, Ieda Está aparecendo aí, dá um oi aí e tal Eu já comentei todo mundo, gente Então, foda-se Eu mostrei parte do que ele estava fazendo Não ia mostrar a continuação, mas vou lá Eu consertei uma placa de vídeo E voltei para esse Macbook que estou tentando resolver ainda Eu não perguntei o que ele fez Ele vai falar aqui agora E eu vou acompanhar essa alteração Vocês viram que eu pedi lupa, né? Eu pedi lupinha, de bancada Não, eu pedi Dá para chegar amanhã Eu mandei só para você? Você mandou para mim Não, eu mandei no grupo também Porque os meninos não vê Eu mandei lá, é de lupa Eu vou lá comprar o Caterpillar S60 Curtiu, né? Isso é semana que vem Vou pegar o termovisor lá Aí sim Ah, e o pré-rading também O pré-aquecimento também É, agora vai Vai ser muita coisa E Alex, o que você está brincando aí? Você está só olhando e fingindo que você está achando defeito? É que tinha dois componentes faltando mesmo Que eu já consegui colocar Mas e aí, o que você fez depois que você trocou o PWM lá? Vamos lá Esse carinha aqui está com defeito Eu troquei ele Mas mesmo assim não libera os 20 volts Mas pelo menos já foi o curto que tinha nele Eu coloquei o capacitor Tinha o capacitor faltando ali também? Só um Mas eu que tinha tirado ele Ah, você tinha tirado ele É, porque está bem curto Recoloquei ele Aham Daí, tinha trocado o charge, né? Uhum Esse pequenininho que você estava Isso Que eu filmei Eu troquei Certo E ele também é BGA, não é? BGA também Que bosta, hein? É, e foi difícil Eu tive que trocar ele duas vezes Porque não soldou bem a primeira Aí o que você faz com o outro novo? Rebala ele? O que? Deixa guardado Caso eu queira rebalar Entendo, mas você nem rebala Você só guarda Guarda Mas se usar Aí você vai lá e rebala É, se precisar mesmo Entendi E eu troquei ele Só que mesmo assim Não apresentava as tensões De Pipibus Que tem que apresentar aqui, né? Uhum É que tem que ter 13 voos Como é que chama a tensão? Pipibus Você está inventando esse nome agora O que? Não Pipibus? É assim que fala mesmo? Pipibus? Pipibus Os caras levam a sério Os caras não sabem brincar não É, os caras não sabem brincar não É, o cara está vendendo Só fala um charme, né? E ele fala cabo de rede E fala RJ45 Exatamente O cabo azul É, e não tem essa tensão Não está tendo Nessa bobina aqui, né? Isso Essa daqui que tem que ter Esse fusível aqui é o dela Uhum Certo Daí eu vi que estava em curto Daí no que eu tirei o fusível Fui ajetar a tensão pra ver Uhum Estava depois do fusível Quem esquenta foi ele Qual? Esse controlador aqui de energia Certo Power supply do Mac Uhum Daí eu peguei, eu tinha um Troquei, né? Tive que rebalar Também BGA Também BGA BGA Você fez nesse estêncio aqui Nem pode cortar ele, né? Nem pode cortar Nem porcar tudo Você teve que tirar de outra placa Porque não, eu tinha solto Você tinha solto já Mas todo dia tem que rebalar Entendi Aí você trocou ele e agora? Troquei, daí parou de esquentar Saiu o curto Começou a ter algumas sensores Que não tinha De 3.3 que tem que ter Ali deu pra alimentar ele Uhum Só que mesmo assim Não ativa Agora já não tem É Resistência em nada Tipo Curto Nenhuma bobina Apresentando mais nada De curto Uhum Que nem tava É Daí eu tô checando os enable Dos PWM Tá tudo normal até então Mas não liga Mas não liga Ainda não habilita Uhum Daí eu tô quebrando a cabeça Pra tentar achar o que que é Você tá vendo se acha Alguma coisa no Microsoft Você tá olhando no Microsoft Se tá faltando algum componente? Sim Aqui tava faltando dois Era um resistor de zero É E esse resistor é o problema, né? Se ficar faltando É Cadê Era esse resistor aqui Uhum De zero que tava faltando Certo E tinha um capacitor aí Que também que tava faltando Que eu já não lembro qual é Entendi Aí você colocou E mesmo assim não foi É Essa placa tinha sido mexida? Não Só molhada mesmo Deu limpe a placa Ah tá No que eu limpei Deve ter saído Deve ter saído Sim É É verdade Você falou que molhou É isso é um problema sério Porque essas placas E aqui também, né? Tá raspado Dá pra ver Eu tive que raspar Sim A chance de tá faltando Mais componente É muito grande, né? O pior é isso Você tá olhando como? Pelo Tem o Board Viewer dela? Tem Tem tudo, né? Pelo menos, né? Tem O Board Viewer Tipo assim O que tem do Board Viewer Tem na placa Ou não O esquema que altera, né? Não O esquema também é certinho Do Mac é certinho Do Mac é certo Não tem alteração não Quando não tem o componente Aí fala no shuffle Aham Não tem Não é presença Não é conectado Entendi Quando tem Ele mostra Ele só tá aqui, né? Entendi Mas você tá olhando Você tá vendo Fazendo a expressão visual E conferindo o esquema Tipo isso Isso Não você suspeita Que tá faltando alguma coisa Você vai no esquema E vê se tá faltando mesmo ou não Sim, já como encontrei Dois componentes faltando Já coloquei de volta Ah, tem grande chance Agora que acabou os curtos Tem grande chance Tá faltando realmente Algum resistor Né? Que tá Ou até algum resistor Danificado, né? Sim Que também é bem comum, né? Com o tipo de alteração Porque aí não vai dar O enable dele Não vai dar O charge Não vai fazer ligar Não vai permitir que ele ligue, né? Já que ele tem alguns sinais Não vai dar a atenção que precisa É Pelo menos, se eu conseguir Voltar essa atenção Criar eu que o Mac já liga Daí eu tô tentando ver O que pode ser Entendi Não sei qual é a falha Da comunicação que tá tendo, né? Ainda mais que é tudo BGA Você fica naquela insegurança Pô, será que eu soldei direito Ou não soldei? Sim Por mais que tenha voltado Parte das sessões Quando voltei Ainda fica insegura, né? Sim E outro detalhe Molhou Então pra ter caído líquido Embaixo da solda BGA E isso causar algum tipo De oxidação na solda Também é grande, né? Não tem o contato Aí como é que mede? Porque tem ponto de medição Onde tem solda BGA Só que não embaixo do chip, né? Se for embaixo do chip Um problema na solda Você não sabe Só tirando ele e refazendo E é tudo solda BGA Aqui, galera Tudo solda BGA Aqui, ó, também Ó, solda BGA Tem que dar uma colinha ali Uma resina Né? Uma solda BGA Que ele trocou agora Rebalou Outra solda BGA Aqui no canto Tá vendo? Ó, esse aqui também Tá vendo? É tudo solda BGA Hoje Desses equipamentos MacBook Esse aqui também As memórias, ok, né? Os cabios, na verdade O e-bond Que bacana, hein? Se você considerar uma evolução Você me chama, viu? Maravilha Se eu tiver aí Não faz igual o Vitor, não Que me chama Depois está pronto Embalado já Vem filmar aqui, Getúlio Guardou o Mago Guardou o Mago Vem aqui, viu Maravilha Vai estar lá o Vitor Colocando a prateleira Aqui, ó Guardou o Mago É, mas que que é isso aí? Beleza, valeu aí É, aqui é difícil E outra, né? Isso aqui Tá tentando ainda Porque é um equipamento caro, tá? Quanto custa esse MacBook, Alex? Ou mais ou menos? 15, talvez 15 mil Tá valendo Ainda mais que esse dólar Que tá agora, né? Então tá caríssimo Peça, no modo geral, né? Tá muito caro 15 mil conto, né? Vou tentar Quanto tempo você tá nele já, Alex? Um dia Tipo, fora as peças que eu comprei Eu acho que dá dois dias só Uns dois dias? Mas a soma total, né? Que você tá falando De horas, né? Você vê, né? Uns dois dias direto A gente tá falando de Vai 24 horas direto no equipamento Né? Que dois dias, assim Quando eu trabalho é 8, 10 horas, né? Coloca 24 horas no equipamento direto Pensa sentar e ficar 24 horas Mexendo no equipamento Né? É isso A dedicação tá colocando lá São dias, né? Um dia inteiro, certo? Se tiver alguma evolução Volto a filmar Esse equipamento Eu devia ter filmado mais, né? Esqueci Mas tá bom Depois eu subo lá E dou mais uma Mais um passo Sobre isso Que isso? Tá de susto a esse Foi ligeiro É pequeno Ah não, ele é É, ele fica até casualmente É de boa que eu usava lá Era a maior zona Por isso que eu falei pra você Que atrapalhava É, sim, sim Não, mas ele fica em pézinho aqui Ó, que nem percebe Ah não, é de boa O problema é só colocar aqui Não, mas dá Não, mas encaixa Ninguém, acabou de chegar Eu falei dos Das lupas Comprou hoje Comprou hoje São Paulo é outra coisa, cara Não tem nem comparação Comprando o dia Chega no mesmo dia É loucura O que O que Como é que é? Pastel Pastel? Aqui é pastel Pediu, tá feito É, exatamente Não, é pastel em Goiás Também pediu, tá feito Mas peça não chega assim Aí, agora que tá montando aqui já Isso que ajuda muito Por conta dessa iluminação dele Né? E a lupinha também Acaba ajudando Porque nos acentros microscópios Ele já ajuda pra soldar Muita coisinha Eu vi lá em Brasília Na verdade O Celique tinha pedido lá Que o Celique é meio cego Igual eu Aí ele falou Cara É a boa Eu comprei Aí eu esqueci de comprar Pra as outras Nem em Goiás Tem isso aqui Agora vai ter, né? Vai demorar uma semana Pra chegar, mas chega Eu comprei pra todas Logo também Ela tem que abrir tudo Vai colocar até embaixo Tá fechando, Alex Tá fechando, Alex Tá fechando Opa Acorda, acorde Essa porta Vai ligar mais um USB Dessa aí Vou colocar a tomada de USB Daqui a pouco Cinco lupinhas Dessa aqui Vou colocar a ferramenta Ferramenta É ferramenta Labelori já vai ter também Duas, né? Vou entregar hoje também Falta só as daqui E de Goiânia, né? O Brasileiro já tem Não dá? Não encaixa? Não encaixa, Alex? Não encaixa? Não, então tá bom Coloca uma borracha aí Pra não cair Que já é Coloca um thermal band aí Pra não esquentar Tá bom E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma